Apresentam Eduardo Costa Se esteveu, vai doer menos do que está doendo agora Sexta, 21 de dezembro, 10 da noite Eduardo Costa Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta É sertanejo raiz em Limeira No último grande show de 2018 E se você aceitar o amor de um violete Eduardo Costa, pela primeira vez no GRAM Se te amar, vou eu Garanta seu ingresso antecipado com desconto Pista, camarote, VIP Open Bar Quem compra antes, paga menos .xgames, Praça do Museu dkingressos.com.br Bambino Festas Avenida Piracicaba 401 E na Secretaria do GRAM Compre a sua mesa 2113-5001 Censura, 18 anos Patrocínio Rede Construir Não confunda, em Limeira só tem uma Doutor Trajano 394 Centro Val Calçados Loja 1 Pedro Elias 571 Loja 2 Capitão Joaquim Manuel Pereira 718 São Francisco Aloha Cortinas e Persianas Loja 1 Doutor Trajano 461 E Loja 2 Santa Cruz 606 Padaria e Bagueteria Futura A melhor baguete da cidade Romão, materiais elétricos, hidráulicos e ferramentas Avenida Nelson Aparecido do Nascimento 899 Graminha Ponto X Games Carlos Gomes 576 Escorpios Motel Rodovia Limeira Piracicaba Quilômetro 119 Entrada fácil e discreta pelo retorno Encanto, modas e acessórios Antônio Salviati 157B Luiz Pântano 386 Capitão Joaquim Manuel Pereira 310 Pedro Elias 738 Limeira Oficina de Vans Rua Professor Joaquim Demichelli 300 Jardim Esmeralda Lauton Calçados Calçadão 464 Centro Amanhecer e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Eduardo Costa Nugrand Sexta 21 de dezembro Rádio Oficial Educadora Educadora Verão é tudo de um Sol, amigos, curtição, música, diversão Todo mundo junto, conectado Em todo lugar Mas no trânsito não dá Celular é a sua vida Mas causa acidente Pare Pense Aperte o cinto Vai na moral Sem álcool Sem pressa Sem rede social Seja consciente Você tem muitos verões pela frente 94% dos acidentes com morte São causados por falha humana Verão é tudo de on Fique off no trânsito Foca na vida Detran e Governo do Estado de São Paulo Atenção Idosos e pessoas com deficiência Que recebem o BPC Loas Devem se inscrever no Cadastro Único Vá ao CRAS Mais próximo Até o dia 31 de dezembro Levando o seu CPF E de toda a sua família Não perca o prazo A inscrição deve ser feita Pelo responsável familiar Saiba mais em MDS.gov.br Ou ligue 0800 707 2003 Ministério do Desenvolvimento Social Governo Federal Educadora Atenção Se você se envolveu No acidente de trânsito E se machucou Você tem direito A receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim Recebe a indenização O seguro DPVAT Indeniza A todas as vítimas De acidentes automobilísticos O seguro DPVAT Paga até R$ 13.500 Que você recebe Em um mês Vá até A Esperança Seguro DPVAT Informe-se Avenida Antônio Ometo 836 Vila Cláudia 50 metros Abaixo da Santa Casa Só a Esperança DPVAT Paga mais O Hospital Veterinário Limeira Está aberto 24 horas por dia Atende animais De Limeira E região Oferece conforto E qualidade de vida Para o seu pet O Hospital Veterinário Limeira Trabalha com tecnologia De ponta E oferece a mesma Qualidade de atendimento Das grandes capitais Desempenho para diagnóstico Preciso e rápido Profissionais especializados Em todas as áreas Da medicina veterinária Exames laboratoriais Vacinação e consultas Hospital Veterinário Limeira 24 horas Doutor Trajano 1317 No centro 3441 2827 De norte De norte a sul De leste a oeste Do Oiapoque ao Juiz Eu estou ligado Na Educadora Muito mais que rádio Na Educadora Limeira em um minuto Educadora O índice de preços Ao consumidor semanal Registrou quedas de preços Em cinco das sete capitais Pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas Em novembro A maior queda de preços Foi observada em Brasília Com 0,43% No mês anterior A capital federal Havia registrado Inflação de 0,81% As demais quedas de preços Em novembro Foram anotadas Em São Paulo Salvador Recife E Belo Horizonte Ouça e veja A programação Da Educadora No rádio Na internet No celular E nas redes sociais Inscreva-se No canal Da Educadora AM No Youtube Curta a página Na da Educadora No Facebook Baixe o aplicativo Da Educadora É de graça A Educadora É rádio Com imagem Tayla Ramos Para o Departamento De Jornalismo Educadora Notícia Eu sou da família Educadora Começa agora o Colóquio O programa mais polêmico Mais comentado E mais ouvido De Limeira A discussão nossa De todo o almoço A apresentação Ivan Schutze E Caio Bortolã Oferecimento Casa das Torneiras Soluções Para o seu lar Rua Santa Josefa Trezentos e trinta e seis Açougue do Marquinho Avenida Antônio da Andréa Setecentos Nossa Senhora das Dores Elétrica Maio Avenida Cônigo Manuel Alves Seiscentos e um Três quatro quatro um Quatro quatro cinco três Jardim São Paulo E Magazine Luiza Vem ser feliz Praça Doutor Luciano Esteves Duzentos e quarenta e cinco Centro Onze horas e quarenta e oito Minutinhos agora Onze e quarenta e oito Tá entrando no ar aqui Na Educadora O Colóquio Colóquio que é um programa De debates Debates de grandes temas De ideias E também às vezes Debates em torno De questões Simples Ou questões Relativas ao entretenimento Enfim O Colóquio É um programa Que tem Que debate os mais Diversos temas Os mais diversos Assuntos de interesse De todos nós Um oferecimento Do açougue do Marquinho Açougue do Marquinho Que recebe carnes Frescas diariamente Da Elétrica Maio Que tem material elétrico Residencial E industrial Pra você Do Magazine Luiza Do Centro de Limeira Que tem sempre Uma promoção Imperdível Pra você Da Casa Das Torneiras Que tem soluções Para o seu lar E também Da odontologia Santa Josefa Que mudou de nome Agora É Agora é Pastorello Clínica Odontológica Viu gente O Colóquio Que normalmente Entre mim e Caio Bortolã Mas hoje Caio Bortolã Não está presente Por motivos Motivos outros Motivos outros Que o impedem De aqui estar conosco Mas Não tem importância Caio Bortolã Será substituído A altura Por Nani Camargo Que vai fazer o Colóquio Comigo hoje aqui Bom dia Nani Como é que vai você? Tudo bem Ivan? Tudo Tudo Muito bem A gente tem aquela Filosofia Nani Nessa vida Nessa vida Que a gente leva Do jeito que a gente leva E do jeito que a vida Nos leva A gente tem que manter Em dia aquela filosofia Bem popular Que a gente aprendeu Com as pessoas Mais simples As pessoas mais humildes Desse mundo Que sempre tem coisas Importantes Para nos ensinar Elas dizem assim A gente afasta Aquilo que está errado Só fica coisa boa É assim que a gente Eu também acho É assim que a gente Tem que levar A vida Exato Ivan Olha só Ontem Na hora do Educadora Meio Dia Quando começou o Educadora Meio Dia O Caio Bortolã Fez essa pergunta Para a gente No estúdio Ela tinha acabado De voltar de férias Ele falou Essa questão Do clima natalino Dessas nossas expectativas Aí eu fiz esse paralelo Que a gente tem que começar A se pautar Um pouco mais positivamente Porque Ivan Vamos lá O mundo é doente Gente falando de forma Genérica As pessoas não tem paciência É um monte de problema Aí a gente vai Cai na saúde pública Cai na educação Enfim É aquilo que a gente retrata Todos os dias aqui No jornalismo da Educadora Porque A gente vive de falar problema É triste Mas é né Ivan Se você está retratando Uma situação aí Que envolve a cidade Que envolve aí A população Você abre o WhatsApp Aí o que chega No seu programa Não é Ivan É reclamação As dificuldades Do dia a dia Sim Que vai de um buraco de rua Até mesmo de uma cirurgia Que não se consegue marcar Então A vida é realmente Muito difícil Então a gente tem que estar Um pouquinho mais aberto A vida é difícil A vida é sofrida Na maioria das vezes E para todo mundo Viu gente Não é só dinheiro não Rico também tem um monte De problema Não Isso não tem nada É com dinheiro É a condição humana Exatamente A condição humana Não tenha a menor dúvida Mas a vida é bela Eu acho também A vida é Você não tem só a agradecer Ivan Puxa vida Eu também Puxa vida A vida é bela meu amigo Já disse aquele cineasta Italiano lá Que ganhou até Oscar Por causa disso A vida é bela Nas piores situações Nas mais difíceis situações Você tem que ter um olhar positivo Você vai É aquela história do copo Tá meio cheio Tá meio vazio Isso se chama resiliência Ivan É mais ou menos isso É Você Saber Qual é o principal objetivo nosso Da nossa vida Estamos filosofando aqui Viu gente Isso aqui é filosofia pura Qual é o principal objetivo nosso aqui Porque a gente passa por essa vida Passa como? O que a gente tem que fazer nessa vida aqui Nesse mundão de Deus Pra que nós viemos aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer É conhecer a si mesmo É isso Não disse Falar em filosofia Não disse O filósofo Certo Conhece-te a ti mesmo Sim É o primeiro passo Da gente se tornar uma pessoa melhor Aí o outro filósofo falou assim Você quer mudar o mundo Comece mudando você É Dentro da sua casa Olha quanta filosofia hoje O negócio tá filosófico Já já a gente vai pro jornalismo Agora só pra começar um pouquinho mais tarde O negócio tá filosófico Mas filosofia é gostoso Eu adoro Eu adoro filosofia Principalmente sábado Lá por volta de 11 horas 11 e meia Mais ou menos Sentado Ao redor de uma mesa Torresminhos E cervejas Você gosta mais do dia ou da noite? Aí a gente vai de Platão A Qual é? O Pondé Pondé É um filósofo brasileiro recente Vai de Platão A Pondé O Pondé que é um filósofo do momento Filósofo brasileiro Nas redes sociais O cara muito Como todo filósofo Carnal vai Pode ser o Carnal também O Carnal não é um filósofo Ele não é um filósofo O Pondé é um filósofo O Pondé é um pensador O Carnal não é Ele fala muito de filosofia O Carnal é um cara muito culto Ele é um cara que tem uma cultura Uma bagagem cultural Invejável Você ouve o cara falar Eu quando ouço pessoas assim Muito inteligentes falando Eu vejo pessoas assim Naquele nível de inteligência Que eu gosto Eu vejo Eu escuto esses caras falando Eu paro E fico sorvendo Sabe? Sorvendo aquele conhecimento todo Aquelas palavras O Carnal é isso É um cara de muita De muita cultura Mas não chega a ser um filósofo Pondé já é outro É um pensador Pega um tema Você dá um tema pra ele E fala Pondé me responde aqui Qual a origem da vida? Ele não vai conseguir responder Porque ninguém conseguiu isso até hoje Mas ele vai te dar uma resposta sábia É, ele vai Ele vai te dar um norte É, que ele vai te dar uma resposta sábia Porque filósofo é assim Filósofo tem resposta pra tudo Uma vez perguntaram pra um filósofo O que é o homem? Filósofo? Sou pensador ou mestre? O que é o homem? Olha que pergunta difícil O que é o homem? O que somos nós? Aí o filósofo nem pensou muito Ele olhou pro seu interlocutor e respondeu O homem é o homem Se vira meu filho é isso O homem é o que ele é O homem é o que ele é Pois é E pronto, tá respondida a pergunta E aí né Ivan A gente fala de homens né E aí eu quero fazer um paralelo Com essa questão do poder Essa questão da política A gente já vai falar de política O bicho pegou na câmara segunda-feira Já vou contar essa história também Mas aí eu pergunto né Grandes homens né Que chegam lá Que tem aquela responsabilidade De fazer a diferença E não fazem né Tô falando de político corrupto mesmo né Tudo isso que o Brasil tem passado Agora a gente Daqui a três semanas É isso? Inicia-se um novo governo né Goste você ou não Estamos todos aqui na expectativa De que o Brasil possa respirar Um pouquinho mais aliviado Melhorar 100% A gente sabe que isso não vai acontecer Porque não tem Messias Não tem super-herói Mas sabe aquela coisa né De sair pelo menos do sufoco Né Tô esperando né Tomara Tomara que isso aconteça Mas é Aí eu pergunto né Homens né Que chegaram lá Que tem o poder nas mãos Que poderiam ter feito a diferença Poderiam ter dado a sua contribuição A sociedade E não fizeram Pelo contrário né Só tiraram da gente né A gente tem que ter sempre Nesses debates que a gente faz aqui A gente fala um pouco disso A gente tem que ter sempre uma Uma expectativa positiva Claro Vem aí o novo governo A gente tem que ter Todas as esperanças As expectativas positivas Muito embora A gente fique Fique Com uma certa Deva ficar Claro que a gente deve ficar Com uma certa reserva Porque Não é como muitas As coisas Não são Aí que tá né O que é o homem O homem é o que ele é Né As coisas não são Muitas vezes Da maneira como a gente acha As coisas não são simples De serem resolvidas Não são fáceis O que é o homem O homem é o que ele é É um ser complexo Frágil por um lado Né Nós somos muito frágeis Né Uma gripe nos mata Sim Um viruzinho vagabundo Porcaria de uma gripe Nos mata Sim Nos tira a vida Nós somos frágeis Por outro lado Somos complexos De uma complexidade Extraordinária né Então Sabe A gente Tem que entender De uma vez por todas Que as coisas Não são simples Não são fáceis Não são assim A aparência Parece uma coisa simples Parece fácil Mas não é A gente votou num cara E deposita esperanças Num cara Mas ele não vai resolver Os problemas do Brasil Sozinho É Não vai mesmo Estou falando do Bolsonaro Eu podia falar de Dilma Não porque ele é o presidente Podia falar de Lula É Eu podia falar de Dilma Eu podia falar de Lula Eu podia falar de 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 Foram os Grandes Homens Que passaram Pela Presidência Da República E que É Não conseguiram Entregar Aquilo Que Aquela Expectativa Toda Que havia Em torno Deles Por que Que eles Não conseguiram Entregar Porque Ninguém Resolve As coisas Nesse mundo Sozinho As coisas Não dependem De um Cara Só Não é Aquele Cara Lá Que vai Resolver As coisas Sozinho Depende De De se Entender Com o Congresso Por exemplo Nós Elejamos Quantos são Os deputados Quinhentos E não sei Quinhentos Deputados Quanto São senadores 60 E não sei Quantos Senadores Aquele Congresso Quando se Reúne Meu Deus Ali toda A sociedade Brasileira Ou uma Grande parcela Da sociedade Brasileira Está representada Ali Cada um Com seus Interesses Cada um Defendendo O seu Aliás Teve Teve Uma Fala Do Bolsonaro Ontem Eu publiquei Até Na minha Página Do Facebook Uma Fala Do Bolsonaro Ontem Dizendo Que não é Fácil Ser patrão No Brasil E não é Aliás Não é Fácil Ser nada Nesse Brasil Aqui E aí O Sakamoto Que é um Jornalista Que você Conhece Da Folha De São Paulo Muito bom Um cara Muito Inteligente O Sakamoto Ele fez Escreveu um Artigo No blog Dele No 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 Portal Para quem E o Sakamoto Dá uma Matada Nesse sentido Não é fácil Para ninguém Não é fácil Para o patrão Não é fácil Ser patrão Nesse país Não é fácil Ser trabalhador Não é fácil Ser cidadão Nesse país Não é fácil Ser nada Nesse país Tudo é muito Difícil Nesse país Então pensar Que o cara Vai lá Vai chegar lá E vai resolver Sozinho Por conta Vai bater O martelo Lá E tudo vai acontecer Gente Isso é muita É muita ingenuidade As coisas no Brasil Não são fáceis São muito complexas Ele vai ter Muita dificuldade Com toda certeza Agora A gente torce Para que tudo curra bem Nossa De repente A gente vem a ser Um país Com todo o potencial Que tem É mas é por isso Voltando com o que você falou Ao abrir este colóquio Já é tudo tão difícil Quando a gente depende Por exemplo Do sistema Vamos falar assim Do sistema de forma geral Então por isso que A nossa reforma íntima Do jeito que você trata O seu marido A sua esposa Do seu filho Como é que você é No ambiente de trabalho A vida já é super difícil Mas com pequenas ações No nosso dia a dia Aquela coisa de você falar O bom dia Né Você chega É Isso já faz A gente ser uma pessoa melhor E faz levar o dia Tem dia que você acorda E dá tudo errado Desde a hora que você está Tirando o carro da garante Já fala Olha Hoje vai ser Um dia lascado Né Ivan Mas se a gente conseguir Com pequenas ações Diante de todas Essas adversidades Que muitas vezes Não estão Nas nossas mãos Por exemplo Você vê o país Numa crise Perder o emprego Isso não é culpa Do trabalhador É culpa da economia É culpa da corrupção É culpa de má gestão Da conjuntura Da conjuntura Como um todo Exato E aí Como é que você faz Você cria alternativas Mas então Pequenas ações No nosso dia a dia Nos fazem mais fortes Né Ivan Para poder enfrentar As adversidades Ô Nani Tem Deixa eu ver aqui Um amigo Aqui o Natanael Um abraço para o Natanael Ele está fazendo Uma pergunta aqui Primeiro parabéns Para o Natanael Ele está dizendo Que ele fez 60 anos Ontem Completou ontem 60 anos de idade Parabéns O Natanael Felicidades para você Muitos anos de vida Com saúde e paz Para você Aí ele está perguntando O seguinte Eu posso pedir a carteirinha Para não pagar o ônibus Ele adquiriu Esse direito Eu vou perguntar Para a Nani Porque a Nani Acompanha mais O poder legislativo Mais de pertinho A carteirinha de idoso É isso? Do idoso É Porque Eu lembro Que no governo Pelo estatuto do idoso O idoso Adquire o direito A ter passagem gratuita No transporte coletivo No Brasil inteiro Aos 65 anos de idade Pelo estatuto do idoso Aqui em Limeira O Silvio Félix Uma época Isso deu uma confusão Dos diabos Foi para a justiça Inclusive Foi para a justiça O município perdeu Né Aí em Limeira Aumentou para 65 anos O município perdeu O município Não Limeira baixou Não Baixou para 60 anos É Desculpe No governo Silvio É 65 A lei federal E baixou para 60 Desculpe O estatuto do idoso Determina 65 É Nós baixamos aqui A partir dos 65 O cara pode tirar a carteirinha Né Para andar No ônibus Gratuitamente No transporte coletivo Aqui em Limeira O Silvio O Silvio concedeu Deu Aí eu não lembro Se foi por lei Você pode me ajudar Se foi por meio de lei Como é que foi Sei que ele concedeu Gratuidade Para as pessoas Com 60 anos de idade Só que isso foi Para a justiça E o município Perdeu Na justiça O município Teve que reembolsar Essa conta Ou vai reembolsar As empresas Aí A Rápido Sudeste Na época A Limeira Porque as duas Entraram na justiça E ele Ou reembolsou O município Ou reembolsou Ou vai ter que reembolsar As empresas Porque o Silvio Deu gratuidade Para os 60 anos de idade Quando o Estatuto do Idoso De 65 E daí Que eu não sei Se isso voltou Para 65 Ou para 60 Se voltou Para os 65 Ou se continua No 60 Ou ainda Uma outra hipótese Se quem estava Com 60 Havia obtido A gratuidade Com 60 Continua com a gratuidade E agora Não é concedida mais É uma dessas Três possibilidades Que eu não me recordo Como é que está Como é que está Fazendo hoje Como é que está acontecendo Essa é a pergunta Justamente do ouvinte Como que é o nome dele? O Natanael 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 Vamos ver se eu consigo Dar essa resposta Para você Até o final Do colóquio Você me pegou Agora também Desprevenida Mas acho que Eu não tenho Absoluta certeza A história é essa O Estatuto do Idoso Diz 65 O Silvio Concedeu Para quem tinha 60 As viações Entraram na justiça E o município Perdeu As viações Têm que ser Indenizadas Pelo município Não sei se já foram Se estão sendo Se serão Mas a justiça Mandou indenizar As empresas E aí Eu não sei se Voltaram para 65 Certamente voltaram Para 65 Mas o que aconteceu Com aquele povo Que estava com Carteirinha de 60 Continua andando Com a carteirinha Com 60 anos Continua Só daqui para frente Não concedem mais É isso que não Está claro na minha cabeça Estou mexendo os pauzinhos Aqui para a gente conseguir Essa resposta Eu não tenho essa informação Na minha cabeça Como é que ficou A situação depois disso É porque teve Decisões judiciais Obrigou o município A ressarcir as empresas Eu vou arriscar Eu acho que não Concedem mais Para quem tem 60 anos Para responder Para o Natanael O que a gente precisa Checar É porque Foi uma decisão Do Tribunal de Justiça Enfim E ainda caberia recurso E a Prefeitura Está recorrendo Dessa situação Porque acaba sendo Uma dívida milionária Que teria que se pagar A limerense Porque essa questão Dos 60 anos Ela foi concedida Lá pelo Silvio Félix Foi no governo do Silvio Foi no governo do Silvio Então por anos Os idosos de Limeira Passaram então A ter esse benefício Aí o caso Foi para a justiça E saiu essa decisão Mandando cortar Falando Não Limeira Tem que seguir A lei federal Que é 65 anos Vamos ver Se a gente consegue Até o final do programa Dar essa notícia Bom, os nossos amigos Ouvintes nos ajudam A fazer o programa O coloquio também E aí a gente recebe Aqui uma informação Da nossa ouvinte Selma A Selma diz aqui Manda um boa tarde Para mim e para você Boa tarde, viu Selma Ela disse que completou 60 agora em julho E conseguiu O cartão CIT Para andar de circular Na cidade Ah lá Como eu disse Realmente Está dizendo aqui a Selma É só ir no terminal E faz na hora Então eu já não sei mais nada Porque eu sei que essa coisa Foi parada na justiça Pois é Mas isso que a gente tem que saber Se já passou a valer Né Ivan Se já foi imediatamente Ou se a prefeitura De repente ganhou um fôlego Ganhou um recurso Eu estou checando aqui Eu não sei o que está acontecendo Porque Eu ouvi Num determinado momento Lá atrás Lá atrás Teve uma informação Eu ouvi essa informação Dando conta Que quem está Eu ouvi isso Ó Quem tirou carteirinha Com 60 anos Vai valer A carteirinha vai valer Está valendo Não tem problema Só que não tira mais Só com 65 Eu ouvi isso lá atrás Tipo assim Quem tem O benefício tem Como eu não sei se isso mudou A partir desta data Quem tirou Tirou Quem não tirou Não tira mais Essa foi a informação Que eu ouvi lá atrás Como eu não tenho Mais Depois disso Eu não acompanhei mais Esse assunto Não sei se mudou Se deixou de mudar Eu não sei como é que está hoje Nani Mas está dizendo aqui Nossa amiga Selma Que ela foi lá no terminal E fez na hora Aí tem uma outra amiga aqui Que manda uma mensagem de áudio Para a gente No WhatsApp da educadora Posso mandar para o áudio? Vamos ouvir? Vamos Vamos mandar lá Bom dia Ivan Eu estou ouvindo você falar Da carteirinha de idoso E em setembro eu completei 60 Tirei com facilidade a carteirinha Estou trabalhando para todo mundo Lá no terminal E também o cartão do idoso Só que é na prefeitura E foi muito fácil Muito fácil Mas não sei se para homem Tem uma idade maior Mas eu sei que para mim Foi muito fácil Tá? Boa tarde Ivan Conseguimos confirmar Viu? Nosso jornalismo entrou em contato Com a prefeitura Para checar essa situação E a assessoria de comunicação Da prefeitura Confirmou que a partir dos 60 anos Os idosos então não pagam Então quer dizer Então tem esse imbróglio judicial Que está correndo Uma hora ou outra Sai uma nova sentença aí Né Ivan? Mas por hora Os idosos Os idosos Conseguiram manter Este benefício aí Da isenção do ônibus A partir dos 60 anos Homem e mulher? Isso Homem e mulher Ivan Porque tem uma amiga aqui Quem que está mandando Essa mensagem aqui? Terezinha Mulher 60 Homem e 65 Para o cartão do idoso Também está dizendo ela aqui A Terezinha É então Mulher 60 E até agora Só quem falou Que conseguiu Foi mulher Ah mas Tanto a célula Não Isso eu tenho certeza Mas por que a prefeitura Vai diferenciar Nem pode fazer isso Ah homem não tem direito De onde? Quem que é? Isso não pode Isso é ilegal Vai diferenciar gênero Na hora de conceder benefícios? Tem certeza Então Acho que foi coincidência De somente mulheres Mandarem mensagens pra gente A prefeitura está confirmando o que? Como é que é a confirmação da prefeitura? Olha só a prefeitura Eu pedi pro nosso jornalismo Você fez a questão Aí O nosso jornalismo Entrou em contato com a prefeitura Na secretaria de comunicações E foi confirmado Que em Limeira A partir de 60 anos Pessoas a partir de 60 anos Não pagam o ônibus Mas é até um negócio interessante pra gente ver Porque deu esse embrólio na justiça Eu achei que não estava vigorando mais Vamos checar como é que está Por causa desse embrólio Porque a prefeitura perdeu A prefeitura A justiça mandou reembolsar as duas viações No caso Mandou reembolsar Porque as duas viações E era coisa de Olha As duas somadas A Rápido Sudeste E a Limeirense Dava quase 10 milhões de reais É isso que eu ia citar Era uma dívida aí Que chegava a 10 milhões de reais Porque as duas viações Alegaram que Quando foi firmado O contrato de concessão Não tinha esse benefício previsto Aí no meio do contrato O governo Félix concedeu Vamos colocar aí Esses 5 anos De Baixou de 65 Pra 60 anos O que acabou causando Eles adoram esse termo né Desequilíbrio Barra Desequilíbrio Financeiro E econômico Do contrato Então E eles conseguiram provar isso na justiça Juntaram tabelas Juntaram arrecadações Juntaram o número de passageiros Conseguiram provar que muitos idosos Usam né Fazem valer desse benefício E aí a justiça homologou Falou Olha O que é certo é certo O que está no contrato tem que ser cumprido Mas não tinha a menor Então Aí que está Essas são medidas Que os nossos Gestores Como costuma chamar o nosso amigo Marcelo Os nossos gestores Né Marcelo Medidas que eles tomam Sem Do ponto de vista político Interessante pra eles Mas do ponto de vista da municipalidade É um problema Porque se o estatuto do idoso Diz 65 anos Meu Deus do céu Gratuidade a partir dos 65 anos Eu venho aqui em Limeira Com uma empresa de transporte coletivo Assino o contrato com a prefeitura Com a municipalidade E eu estou sabendo Olha Como é que é o negócio aqui Como é que é o negócio aqui de idoso Não Você tem que conceder gratuidade Para as pessoas acima de 65 anos Ah legal Tá bom Então Gratuidade é para as pessoas acima de 65 anos Aí a empresa se prepara Aí eu me contrataram E eu estou dando gratuidade Para as pessoas de 65 anos Conforme combinado Aí aparece um prefeito Que muda Não Agora não é mais 65 Não vai ser 60 Epa Peraí Agora eu tomei na cabeça Porque é uma conta que se faz E contrato é basicamente matemática Quanto que vai cobrar a tarifa É X Porque tem gasto com manutenção de ônibus Tem gasto Enfim Disso Daquilo Número de passageiros Tamanho do percurso Combustível É uma conta Imagina o contingente de pessoas O número de pessoas que tem na cidade Com 60 anos Ah com certeza Limeira tem muitos idosos Rapaz Tem gente com 60 anos de idade Hoje O cara chega aí nos 90 e tanto Com relativa tranquilidade Então gente com 60 anos aqui Tem um monte Quer dizer Numa dessas O cara vem para cá Com a empresa dele Combinou que a partir de 65 No meio do caminho O prefeito aparece e fala assim Não Agora você vai ter que dar gratuidade Para os caras de 60 também Pô Quebrou minhas pernas Ô Ivan Limeira Tem três episódios Aí o cara vai na justiça Ganha Ganha Três episódios envolvendo Essas gratuidades Que foram concedidas No meio de contratos Então teve esse dos idosos Aquela questão do passe estudante A lei diz que estudante paga meia Em Nimeira Foi uma lei do Paulo Radish Era 75% Não 65% de isenção Ou seja Mais do que a lei federal E a questão dos deficientes Que nós falamos muito aqui também Na educadora Então foram três situações De benefícios Que a gente defende A gente acha bom Que a população tenha acesso Mas quando ele é feito No meio do caminho As empresas vão para cima Vão para a justiça O serviço público é para isso É É para você Principalmente Você atender questões sociais Que são muito importantes No seu município Então nós temos Uma grande leva De pessoas Acima de 60 anos Quais benefícios Que nós podemos proporcionar Para esse povo Esse povo precisa de benefícios Quais benefícios Nós podemos proporcionar Para as pessoas fragilizadas Socialmente Que tem muita gente Às vezes passando fome Na nossa cidade O governo tem que De alguma maneira Dar uma assistência Para isso Por meio de programas sociais Beleza O problema é Quando o cara O governante Fala assim Putz Aqui encontrei um negócio Aqui um jeito De eu ganhar Arrumar voto Arrumar mais voto Para mim Vou fazer uma média Com esse povo aqui Média com o que? Média com o serviço público Tá Mas você já tem Um contrato vigorando Você não pode alterar O contrato no meio Do A regra do jogo No meio do jogo Exato Vai tomar na cabeça O cara vai para a justiça E vai ganhar Ivan Aquela mesma discussão Vamos fazer um paralelo Com a polêmica A lei da taxa De religação De água Lembra que a gente Debateu isso? Foi É que a lei Acabou não Aprovada pela Câmara Mas a discussão Era essa A BRK Tem um contrato Em vigência E se aprovada A BRK Entra na justiça E ia ganhar Entendeu? A gente debateu muito A lei É óbvia que a lei É muito interessante A gente sabe Que a taxa de religação É cara Penaliza Aquele contribuinte Que já está Inadimplente Se ele deixou de pagar Porque não conseguiu E ainda tem que Aí ele quita a sua dívida E tem que pagar A taxa de religação Que em alguns casos Aí chega Acho que é 150 160 reais Enfim Mas era a mesma discussão Cai na Para no jurídico Não é Ivan? A discussão Acaba sendo jurídica Aí Mas então Mas aí Como é que você lida com isso? Você é o prefeito da cidade De repente um virador Apresenta uma proposta dessa Como a da A da Lubogo Que era uma proposta Que aos olhos da população Era simpática Sim A primeira vista Para a população Que legal Vou deixar de pagar A taxa de relegação Que bacana Uma boa Boa proposta Mas aí O que o prefeito Tinha que fazer? Dizer Olha gente Está fora do contrato Se a gente fizer isso A empresa vai entrar na justiça Vai subir a sua água E a justiça vai mandar pagar a empresa A sua tarifa Vai pagar como? Vai aumentar a sua tarifa É isso Todo mundo vai ter que pagar Por meio de um aumento de tarifa Então como é que nós discutimos isso? O que tinha que fazer? Levantar Primeiro Que até hoje eu não sei Quantas relegações são feitas Nessa cidade por ano? Os números foram passados Na época Passados? Eram números substanciais Pois é São tantas relegações Quanto custa cada relegação? Custa tanto Quanto vai dar no ano O total disso? Vai dar tantos mil Tantos cem mil vai dar Distribuindo isso na conta d'água Vai ficar quanto para cada um? Ah, vai ficar um real para cada um Gente O povo Pergunta para o povo Tem que perguntar para o povo Não é assim Vai tomando decisão Na orelhada De qualquer jeito Lá atrás da mesa Sem perguntar para o povo O povo Porque hoje você pode Na Câmara Você pode fazer uma Como é que chama lá? Foi até o O Freitas lá O vereador O Jorge Freitas O Jorge Freitas Que criou lá Um mecanismo de consulta popular Aqui na cidade Vamos dizer que vai se fazer Uma enquete na cidade Vai se fazer um plebiscito O Jorge Freitas Queria um plebiscito Sobre o orto florestal Pois é Vamos fazer um plebiscito Gente Nós aceitamos pagar um real a mais Cada um na conta Para não ter que pagar a religação Ou nós não aceitamos E bota para a população votar Sim Bota Porque aí Se a população disser Não, nós aceitamos Aí o prefeito Beleza Então nós aceitamos Eu vou eliminar A taxa de religação A taxa de religação Aí o prefeito Vai lá brigar com a vereadora Alguém perguntou Para o povo Alguma coisa Ninguém perguntou Para o povo nada É assim que eles fazem Oi, Ivan Você sabe que me veio à mente Agora Que vereador adora fazer lei Ah Coisa que eles mais gostam As pencas Mas olha só Nós estamos Eu não sei se o governo Mário vai conseguir Fazer na sua gestão Mas em tese O transporte público De Limeira Sob intervenção Passará por uma nova Licitação Aí sim Um vereador Pode fazer uma lei Colocando alguns benefícios Para No caso O usuário de ônibus Porque daí Quando O próximo prefeito Ou o atual Enfim Quem for bater o martelo Do novo processo De concessão do ônibus Do contrato Com as empresas Aí Já Aí vai começar Do zero Mas aí O contrato Mas não passa pela Câmara Isso passa A concessão Do serviço público Não Não É uma licitação Não Mas aí Isso que eu quero dizer Quando a prefeitura For fazer o edital Para contratar A concessionária Que vai fazer O transporte de ônibus Ela vai ter que checar Ó Tem uma lei aqui Que obriga Que fulano Tem que ter isenção Porque daí Vai começar do zero Aí a empresa Já vai colocar Enfim Na conta final Aí não vai ter problema Então é a hora do vereador Dar o seu pitaco No contrato Mas Nani Não se engane Porque vai começar do zero Isso que eu estou querendo dizer Vai começar do zero O município pode conceder Todos os benefícios do mundo Que o município quiser Na concessão Mas não tem almoço de graça Você está querendo dizer Não Não tem Não, claro A conta vem O que vai acontecer O empresário chega aqui E fala assim Bom, eu tenho que dar gratuidade Para esse Tenho que dar gratuidade Para aquele Eu tenho que dar gratuidade Para aquele lá Aquele lá Não sei o que Para ele põe na ponta A tarifa vai ser Oito reais A tarifa vai custar Quinze reais Viu gente Quinze raizinho Pronto Está tudo resolvido É Então vamos lá Vamos voltar O vereador pode fazer isso Mas tem a responsabilidade Porque não adianta conceder Um milhão de benefícios Depois a tarifa fica E sustentável Realmente Tem que fazer essa ressalva Por isso que eu estou falando Que a nossa democracia A nossa democracia É muito incipiente Eles costumam fazer as coisas Sem perguntar para o povo Porque tudo Tudo gente É o que você falou Não tem almoço de graça Tudo nós que pagamos Cacil da beca Para não falar outra coisa aqui Tudo nós que pagamos Pô É tudo isso Ah eu vou dar Gratuidade Não vai cobrar mais A vereadora né Falou né Ah não vai cobrar mais A taxa de relegação Pô que bacana Legal não vai cobrar mais É não vai cobrar mais Como é que vai A empresa vai entrar na justiça Alguém vai ter que pagar Quem vai pagar Todos nós É assim que funciona o mundo Pô E eles não Mas a democracia nossa É ruim por causa disso Porque tem mecanismo Mas o vereador não criou lá Um Como é que chama É plebiscito Que ele criou Era uma consulta pública Pode se chamar de plebiscito Consulta pública Vamos chamar de consulta pública Não sei se por meio de plebiscito De que forma O vereador criou isso lá Esse mecanismo na Câmara Por que o prefeito Não usa isso Ah eu vou mandar Um projeto de lei Lá na Câmara Para criar a taxa de luz Que parece que vem Essa coisa aí também né Tá quente hein Tá quente Gente tem que fazer consulta pública Tem que fazer Teve um episódio Sobre isso Tem que fazer consulta pública E tem que explicar direitinho Para o povo Quando vai fazer consulta pública Tem que ser transparente Tem que explicar direitinho Para o povo Porque senão acontece O que aconteceu aqui na Colômbia Que virou um Foi um Um fuá Quando aconteceu As Farc Aquela guerrilha Sim Brigar não adianta A gente tenta acabar Com esses caras A gente não consegue né Vamos fazer o seguinte Vamos chamar os caras Para conversar E nesse nível de sensatez Chamaram as Farc Para conversar Sentaram o governo Com as Farc Aliás teve reunião Lá em Havana Inclusive O governo cubano Intermediou essas negociações E se chegou a uma conclusão Olha as Farc Vão abandonar a luta A guerrilha As Farc Vão abandonar o terrorismo Nós vamos deixar de lado isso Nós vamos depor as armas E vamos sei lá E uma anistia A gente depõe as armas A gente para com a guerra A gente para com essa luta E vamos Vamos tocar a vida normal Aqui na Colômbia Acabar com esse morticínio Com esse monte de gente Morrendo toda hora Vamos acabar com isso Vamos fazer o país viver em paz Olha que maravilha O país viver em paz O mundo inteiro celebrou isso Olha que bacana O pessoal lá da Colômbia Mas por quê? Porque teve essa participação O pessoal da Colômbia Está resolvendo esse problema Resolveram o problema Aí Aí foram fazer um plebiscito Então vamos fazer um plebiscito Vamos fazer um plebiscito O que é que o povo acha? Porque a gente vai dar Vai fazer os caras Vão depor a arma A gente vai dar uma anistia E vamos zerar tudo Começa tudo do zero daqui por ano Vamos fazer um plebiscito Se o povo aceita ou não aceita? Fizeram um plebiscito O povo falou não Não aceita É isso aí É isso aí O povo falou não O povo falou não Não faz acordo não Não tem Endureceu Não tem acordo de paz não Vamos para o pau Por quê? Porque estava todo mundo O povo da Colômbia toda Numa corrente só O povo todo Estava engasgado com aquilo Porque muita gente morta Foi muito assassinato Foi muito atentado terrorista O que o povo queria? O povo queria trucidar os caras Não Vamos pendurar todo mundo na forca Por quê? Porque não explicaram para o povo Isso é melhor para nós A gente deixar quieto Vamos esquecer Quem morreu morreu Lamentavelmente A gente vai lamentar os mortos Quem morreu morreu Mas o que acabou Acabou para a gente conseguir Viver em paz daqui por diante Essas coisas que precisavam Ser muito bem esclarecidas Para o povo E que não foram Contento Os caras ficaram negociando Lá em cima Vamos para Cuba Sentar lá em Cuba Conversar Conversa lá em Cuba Todo mundo aplaudindo Olha que bacana Vai acabar a guerra lá na Colômbia Mas não esqueceram De conversar com o povo E na hora do perbiscito O povo falou Não, a gente não quer A gente não quer amnistiço A gente quer pau A gente quer tiro, bomba e porrada Porque não conversaram com o povo Não esclareceram o povo Não estabeleceram contato com o povo Isso é uma democracia falha Coisa que acontece aqui no nosso Brasil E aqui na nossa Limeira A toda hora Oi, Ivan Mas aí você está falando de plebiscito Por que o executivo não faz Oi, Ivan Quando tem lei obrigando A audiência pública Eu vou fazer um paralelo Com a questão da planta genérica Eu não sabia disso A Nadir falou hoje aqui Que não teve audiência pública Da saúde esse ano Por que não teve audiência pública Da saúde esse ano? Eu ouvi mesmo Por que não teve? Olha só Então não teve audiência pública Da saúde Eles não gostam de falar com o povo, não? Segundo a U20 E a questão do aumento do IPTU, Ivan O projeto chegou à Câmara Já está na Câmara Desde segunda-feira E a audiência pública Que foi feita pelo município Não teve divulgação Saiu num dia no jornal oficial Para a audiência acontecer Oito horas da manhã No dia seguinte Aliás, um ouvinte também me perguntou Um não Vários ouvintes me perguntaram Não só sobre esse negócio Do aumento do IPTU Um outro projeto Que mandaram para a Câmara Lá também Regime de urgência Que é aquele Do negócio de cargos Isso aprovou Porque o povo O que o povo está entendendo É que houve aumento de cargos Criação de mais cargos Na verdade, Ivan O número Em números, tá? A gente depois precisa ver Quantos cargos estão ocupados E quantos cargos existem Na estrutura Mas em termos de cargos Na estrutura Foram reduzidos 60 cargos comissionados Só que na outra ponta As funções gratificadas Foram aumentadas O que é a função gratificada? É quando um efetivo Está trabalhando Alguém que passou No concurso público E o prefeito nomeia Ele para uma função Comissionada Ah, você vai ser Chefe de setor Vai ser diretor De uma pasta Então ele tem Um salário dele De efetivo E ganha esse plus Né? Que é a chamada Função gratificada Mas vai criar mais cargos Ou não? Não, não Não vai criar Mas aumentou O número de gratificações Aumentou o salário Da turma Exato Em termos Do comissionado Não Ivan A função gratificada Ela é passada somente A quem é efetivo Só que aí Ela acaba ganhando Um a mais Que seria uma função Comissionada Você está entendendo? Então assim O número de gratificações Aumentou E o número de cargos Comissionados Reduziu Mas é bom que se diga Qual é a justificativa para isso? Segundo a prefeitura Foi feita uma restituração Lá no governo Radish Que foi questionada Pelo Ministério Público Que foi questionada Pelo Tribunal de Contas Por conta daquele problema Né? Que muitos servidores ali Comissionados Estavam exercendo cargos Que são meramente técnicos Que deveriam ser preenchidos Por concurso público Enfim É uma ação que está correndo Há muitos anos E a sentença É a mesma coisa E a sentença veio Agora neste ano O Tribunal de Justiça Determinou que a prefeitura De Limeira Em 120 dias Corrigisse Essa questão Nessa farra Dos cargos E então O projeto foi mandado Para a Câmara Só que É bom que se faça Ressalvo Ivan Que mesmo Com todas essas reduções Aí Enfim Por ordem judicial O atual prefeito Não conseguiu cumprir A promessa de campanha Que ele disse Vou cortar pela metade Os comissionados Né? Então São cerca de 450 cargos comissionados E baixou aí Para uns 380 Quer dizer Não conseguiu cumprir O que ele falou lá atrás Né? Essa questão do comissionado Aí é uma caixa preta E isso foi feito Por força da Justiça Ou seja Se não faz Vai tomar multa Né? Sim Então Agora Aí eu te pergunto O projeto chegou à Câmara 667 De páginas Ó um calhamaço assim Eu estava lá Naquele dia E a prefeitura pediu Um regime de urgência Para os vereadores Aprovarem naquele dia Então o vereador votou Nem sabia o que estava votando Aí ó Olha só Aí eu tenho uma informação De um vereador Que está passando Para mim Dizendo Olha Tem função gratificada Porque por conta Dessa gratificação O servidor vai ganhar Cerca de 12 mil reais Porque daí Ele já tem o salário dele E vai receber uma gratificação Que pode chegar até 12 mil reais Quer dizer E o projeto foi aprovado Já vai vir a lei Sim Mas qual é a explicação para isso? Para se criar uma casta Uma casta dentro do serviço público Qual é a explicação para isso? A prefeitura Ô Ivan Ele alega o seguinte Criar uma emite Não é emite Dentro do serviço público Não Que a função gratificada Acaba limitando Essa questão do trem da alegria Trem da alegria É o Aquela Loteamento de cargos Padrinhos políticos Criação de cargos Para quem contém a larga Porque a função gratificada Farra É farra de cargos A farra dos cargos A função gratificada Ela obriga O prefeito A chamar efetivo Então tá Ele vai ter a cota lá De comissionado Que tem que ter Mas em Limeira é muito É um absurdo isso Aí A questão da gratificação É assim O prefeito pode chamar Efetivos Para exercer uma função Comissionada Ele continua como efetivo Com o salário de efetivo E recebe essa gratificação Porque ele tá fazendo Outro serviço É basicamente isso Entendeu? E por que já não cria o cargo? Só de Ah, um cargo só efetivo Ah, é uma discussão Mas não cria o cargo efetivo Sim Né? Sim É porque tem cargos Que por exemplo De diretor O diretor não é um cargo Que pode ser técnico Não dá pra você Prestar concurso público Pra ser diretor Da Secretaria de Obras Porque é um cargo De confiança Só que aí O prefeito Quer chamar um cidadão Lá dentro Que já trabalha 20 anos na prefeitura Funcionário de carreira Aí ele chama esse cidadão E paga de repente Mais 5 mil pra ele Tá, é estranho isso Mas é algo bem discutível Como você colocou Não, é estranho Pode estar tudo certinho Eu não sei Eu não conheço Eu não vi Eu não li Não, Ivan Não tem como ler Ninguém leu Você tem leitura dinâmica? Então Pelo jeito ninguém leu Pode ser que esteja tudo certinho Mas Na medida em que Como você falou Mandam lá um calhamaço De 600 e quase 700 páginas Pra votar em regime de urgência Pô O que que acontece gente? Você gera desconfiança É lógico Ninguém sabe o que votou na Câmara Se eu sou um vereador Da oposição ali na Câmara Nesse momento Um troço desse tamanho assim Pra eu ler Pra eu ler Nos mínimos detalhes Tem que ler Não é ler É ler Estudar Nos mínimos Comparar Detalhe, viu São planilhas Você tem que pegar A lei atual É a estrutura Gente, é um organograma É um negócio de louco O cara manda um troço Desse tamanho aqui Pra votar em regime de urgência Eu já desconfio na hora É, Ivan Não, aí tem Tem jabuti no meio Ivan, o Daniel de Campos Que é o secretário De Assuntos Jurídicos Da Prefeitura Estava na Câmara Na segunda-feira Aliás, todos os secretários Estavam na Câmara Muitos servidores comissionados Acompanhando a votação Desse projeto Aí eu falei com o Daniel de Campos Eu falei, doutor Eu usei até essa tônica Falei, doutor Brinquei, né Eu tenho até uma liberdade Com ele, né Eu o conheço há muito tempo Falei, doutor Depois vocês ficam bravos Com a imprensa, né Que a imprensa Acaba criticando o governo Mas olha isso Vocês mandam um projeto hoje Pede o regime de urgência especial De 700 páginas E o vereador tem que votar, né Aí a justificativa Do Daniel de Campos Que o tribunal Deu 120 dias Para fazer essa alteração Nos cargos E aí Eles só conseguiram Tipo assim, né Aquela coisa Ah, a gente terminou Essa semana Terminou hoje Assim que terminou O projeto chegou à Câmara E segundo o Daniel O prazo do tribunal Vence agora Sexta-feira Então Os vereadores tinham que votar Essa lei Na segunda Porque na sexta-feira A prefeitura já poderia ser multada Enfim Por não estar cumprindo Ordem judicial Aí eu falei Mas por que que não mandou antes? Sim Ô Ivan, ó Olha Uma semana já seria um absurdo Mas vamos imaginar Por que não mandou na segunda passada, então? Aí pelo menos O vereador tinha uma semana Para analisar Eu acho muito pouco Uma semana Mas enfim Né Você ainda teria uma corrida Contra o tempo Para você se debruçar Ver as tabelas Pedir um parecer jurídico Da Câmara Enfim Seria um processo Mais transparente Uma outra forma De se fazer isso Né Seria Chamar o vereador Para participar do processo Alguém desenvolveu isso Durante a confecção Criasse uma comissão Na Câmara Alguém desenvolveu isso Alguém desenvolveu isso Foi desenvolvido onde? Lá na prefeitura Na administração da prefeitura Ora, os senhores vereadores Não, a administração Os senhores vereadores Vêm aqui participar Do processo de criação Desse decreto Não precisava ser os 21 Nomeava uma comissão ali Pois é Alguém para acompanhar Leva um vereador da oposição Da situação Por isso que eu estou falando Leva lá desse jeito aí Pô, cara Você desconfia Você gera a desconfiança Dá direito ao cara Desconfiar Mas peraí Aí tem É aquela história do Jabuti, né? Olha, tem um Jabuti Lá em cima da árvore Pô, o que o Jabuti Está fazendo lá em cima da árvore? O Jabuti não sobe em árvore? O que ele está fazendo lá em cima? Alguém colocou ele lá, né? Alguém colocou o Jabuti Em cima da árvore, né? Me dá o direito De eu achar que tem Jabuti no meio E o Ivan E olha só E tinha uma espécie A gente pode até chamar De torcida organizada Como eu citei Olha, eu cheguei na câmara Falei Nossa, mas sabe quando a casa Está lotada? Você não tinha nem lugar Para sentar Eu falei Nossa, mas quanta gente Até imaginei Que fosse o pessoal da FAAL, né? Estava toda aquela história Dos quadros Ah, levaram? Levaram o claque? Ivan Estavam todos os secretários Subsecretários Diretores E lotado de servidor E aí Cada vereador que votava Favorável à lei Eles eram aplaudidos Ah, não Aí tem Aí tem Jabuti Aí tem Jabuti Que isso? E os que votaram contra Levaram o claque? Ah, não Eram valhados Oi, Ivan Ah, não Aí tem Jabuti, gente Como você citou Tem Jabuti A lei A lei Pode até ser Você citou mesmo Pode até ser Que seja favorável Que realmente correspondeu A ordem judicial Mas deixaram margem Para a gente duvidar Exato A forma como foi conduzido Esse processo Foi muito O que é o contrário de Transparente, Ivan? Não foi Opaco No mínimo Foi opaco Não foi cristalino Então é realmente Muito difícil E o vereador ali Pressionado O secretário dizendo Ó, vocês tem que votar isso Porque na sexta-feira A conta vai chegar Para a prefeitura Ah, não Desse jeito aí Deu motivo Para todos nós Acharmos que tem Um Jabuti Naquele projeto lá Alguém botou Um Jabuti Em cima do poste Deu o direito Para todos nós Agora Se o O vereador Da oposição Quiser Pegar um Belo de um trabalho Pela frente É se debruçar Sobre esse projeto Começar a fuçar Para ver se acha O Jabuti lá E se fuçar Bem fuçadinho Acha Olha só Porque dá para a gente Cravar aqui A lei foi aprovada Vai ser sancionada Passará a valer Mas tudo que está em vigência Se tiver irregularidade Dá para barrar Dá para você Ministério Público Como é que chama? É uma ADIM Ação direta De inconstitucionalidade Quando tem uma lei Vigorando Que está totalmente Gente Se for inconstitucionalidade Mas existe Existe lei Que é ilegal É meio bizarro Aqui no Brasil Mas existe muito Leis que são aprovadas Mas depois que passa Você vai ler a lei Ela é impraticável Ela é totalmente legal Enfim Tem vício de iniciativa Então Eu acho que o trabalho Tem que continuar O vereador não pode esquecer Foi Teve A câmara foi tratorada Ali foi Os vereadores deixaram também Né Ivan? Vamos combinar Que eles poderiam ter barrado Dizendo Não é problema meu Se vocês mandaram a lei Na segunda-feira É Se explique vocês Para o tribunal Não é Mas enfim Mas dá Dá para debruçar Sobre isso E não deixar passar Um assunto Dessa magnitude Medir trinta e quatro Deixa eu falar aqui Da Casa das Torneiras Um dos nossos patrocinadores Aqui do Colóquio A Casa das Torneiras Tem soluções Para o seu lado A Casa das Torneiras Tem caixas d'água Tem chuveiros De todas as marcas E modelos Tem aquecedores Tem bacias Com caixas acopladas Casa das Torneiras Tem tanquinho senhorita Tem filtros Purificadores Casa das Torneiras Tem reparos Tem resistências Tem assentos sanitários E a Casa das Torneiras Para facilitar ainda mais As suas compras Tem crediário próprio Sim senhor E na Casa das Torneiras Tem uma promoção Imperdível Para você É imperdível Porque é uma promoção De pias E gabinetes É uma promoção Toda a linha Da Casa das Torneiras Toda a linha De pias e gabinetes Louças e metais Para cozinha ou banheiro Essa linha toda Está com 20% De desconto No crediário próprio Ou no cartão Em até 10 vezes A Casa das Torneiras Tem o melhor Atendimento De Limeira Vá conferir Passe por lá Na rua Santa Josefa 336 Paralela com a Avenida Piracicaba Ou ligue no 34410104 34410104 Pode mandar o zap Também lá para a Casa das Torneiras 981719696 9817196 96 Casa das Torneiras Ouvinte manda uma mensagem De áudio aqui no WhatsApp da Educadora Nós estamos aqui Aceitando sempre A participação do nosso Ouvinte Sugestão do nosso Ouvinte para a gente Discutir aqui Olha aí Alguém falou alguma coisa E surgiu essa discussão Toda em torno Dessa situação Que está acontecendo Aqui na cidade Nesse momento Que está passando Meio que batido Mas a gente Dá umas cacetadas Aqui também Batido mais ou menos Tem mais uma mensagem Deixa eu escutar Bom dia Iva Não Não é essa Não é essa Eu pus errado Meu Deus Cadê Essa aqui Já coloquei no ar Aquela Aquela nossa Amiga ouvinte Que falou do Que falou do Dos 60 anos Lá do passe Essa aqui Deixa eu ver Se eu não errei agora Vamos ver Oi Iva Bom dia Sou o Nicos Aqui de Santo Olalho Discuto o seu programa Todo dia Eu queria tirar uma dúvida Não precisa nem pôr no ar Se você quiser No caso de Irassemápolis Lá Eu pela filmagem Eu entendi Que o rapaz O policial Foi pra cima dele E tomou a arma dele No caso não dá Legitima defesa Porque o policial Puxou a arma Sem ele ter batido No policial Nem nada Ah o Nicos É que eu estava falando Desse assunto O Danilo O Danilo Falou desse assunto Ele trouxe Alguma nova informação Sobre esse caso Agora no fim Do A Voz do Povo E é disso que o Nicos Está falando Nós já tratamos disso Já dessa questão Nos nossos programas Sobre a legítima defesa Ou não Certamente Não tenho a menor dúvida O suspeito vai alegar isso O advogado Deste Deste rapaz Que assassinou Ele não era policial O Nicos Falou que era policial Ele não era Ele era agente de trânsito Agente de trânsito Ex-cabo do exército E agente de trânsito Certamente o advogado Do rapaz aí Que matou O agente de trânsito Vai alegar Legítima defesa Com base Nessas imagens Que está aí Porque teve uma discussão Anterior Né Ivan É Com base Nessas imagens Que está aí O advogado Vai alegar Legítima defesa Só tem um problema Para o cara Que matou Só tem um problema Essa quantidade De tiros Que ele deu É porque foi um Um negócio A queimar roupa A quantidade de tiros Que ele deu Ele descarregou Ele devia estar Com muita raiva Ele devia estar Com muita bronca Do cara Alguma coisa assim É que assim E ele descarregou O revólver em cima Aí meu amigo Não tem escapatória Foi o negócio Para matar né Ele vai tomar Cadeia Ele vai tomar Cadeia Agora Um bom advogado Né Um bom advogado Vai trabalhar com isso Vai conseguir reduzir A pena dele Não tem a menor Dúvida disso É Oi Ivan É Porque quando a gente imagina Né Deus me livre Um dia eu ter que partir Para a legítima defesa Sei lá Mas como é que você imagina Uma cena dessa né Então você está ali acuado Então você atira em alguém Mas você já Você larga a arma né Você fala Meu Deus É aquela coisa que você também Não quer atirar em alguém E você só atira Para se defender Mas é um outro contexto As imagens A gente não pode acusar ninguém Isso já está com a polícia A investigação segue Ainda não prendeu O suspeito Mas o advogado Vai usar isso Com certeza Agora Essa Né O descarregar a arma Pesa contra ele Pesa contra ele Né Ele poderá Alegar legítima defesa Certamente Será essa linha de defesa Do seu Defensor Legítima Agiu em legítima defesa Mas o A promotoria Por outro lado Vai dizer Ah tá bom Legítima defesa Com sete tiros Né Na cabeça né Então o trabalho Do advogado Da defesa Vai ser no sentido De reduzir a pena Reduzir a pena Porque ele vai tomar uma pena Vai Com certeza vai O trabalho vai ser no sentido De reduzir É diferente de você estar na sua casa Né Você está na sua casa Com a sua família Com a sua família E você tem uma arma na sua casa Um cara pula No quintal da sua casa E tenta arrombar a porta E você Pau Prega fogo De longe você consegue dar um tiro Pra barra a ação Prega fogo Você dá um tiro Prega fogo Pra barra a ação Pronto Cessou Cessou O cara não tá mais Aí você vai olhar lá Tem um cara morto lá Putz Matei um cara E aí você até chama a polícia Né Sim Claro Claro Tem que chamar a polícia Chama a polícia Pra registrar o caso Ô polícia Vem aqui que eu matei um cara Né Aí a polícia vai lá Ô irmão Você matou um cara mesmo Irmão Ó Só lembrando né Fazendo um adendo Se você não tiver o registro da arma Aí você tá enrolado Aí Não Claro Desde que esta arma esteja registrada Né Aí é A mais clara É o mais claro caso De legítima defesa Você tá defendendo A sua família E o seu patrimônio No seu lar Pô Na sua casa Sua família Dentro da sua casa O sujeito tenta arrombar a porta da sua casa Você mete bala nele Né Agora Se depois de morto Você vai lá E enche o cara de bala Picota o bicho Ah matei o cara Mas agora Com raiva desse cara Vou picotar ele Aí Aí pronto Aí você O promotor vai falar Ó amigo Pô Né Vamos e venhamos Né amigo Parece coisa de assassino Né Aí já saiu do campo Da legítima defesa Então Isso tudo num tribunal É até um negócio É Eu gosto Eu gosto de ver essas coisas No tribunal Claro que a gente não gosta de crime A gente não gosta de morte E De maneira nenhuma Vai aqui Com qualquer apologia Você gosta de filmes de tribunal Muito Muito Gosto muito de filmes de tribunal Adoro 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 filmes de tribunal Sempre que tem um bom filme de tribunal Assisto Esses embates Né Entre a defesa São São Questões Conceitos de direito Que estão em jogo ali Né É É muito interessante E oratória também Né Essa questão de saber levar Nossa 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 Aliás Recomendo um filme sobre tribunais Gosto tanto de filmes de tribunais Recomendo que não tem nada a ver com crime Crime assim de morte De sangue É Chamado É um filme antigo Lá da década de 60 É Filme preto e branco Mas ele 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 está muito atual Porque hoje nós estamos Nós estamos tendo uma discussão hoje Chamada Escola sem partido Esse tema está aí Né Presente Escola sem partido E esse filme É É É muito atual por causa disso Que trata de um De um De um Exatamente de uma coisa parecida Um professor É Numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos Uma cidadezinha muito conservadora De um povo muito conservador do interior dos Estados Unidos Muito religiosa Muita religiosidade Né Um professor resolve ensinar para os seus alunos A teoria de Darwin A teoria da Da evolução Né E Mais ou menos Mais ou menos Não é bem assim Mas o Darwin Mais ou menos a teoria É Deixa 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 Meio no ar assim Essa coisa de a gente ter evoluído do macaco Né O homem ser uma evolução do macaco E o povo daquela cidade não aceitou Os políticos daquela cidade não aceitaram isso O professor não podia Era proibido Ou criar uma lei lá Que ele não podia falar sobre isso E tal E o professor resolveu falar para os seus alunos Da teoria do Darwin E ele foi levado para um tribunal O povo queria A municipalidade queria condenar o professor Por ter falado para os alunos a teoria de Darwin E aí meu amigo Aí no tribunal Coru come Hum É porque daí nesse caso Coru come legal A discussão foi voltada à religião Né O homem foi criado por Deus Exatamente Ou ele evoluiu do macaco Exatamente Não Era um sacrilégio você falar isso Que o homem evoluiu de macaco Imagina O homem é uma criação de Deus Os religiosos defendendo isso E aqueles adeptos da ciência Defendendo que o professor deveria sim Falar da questão da teoria do Darwin Aliás É um fato real Esse filme É sobre um fato Isso aconteceu mesmo De verdade Por isso que eu estou falando Que tem tudo a ver com o momento Que nós estamos vivendo Agora que estamos discutindo Escola Sem Partido Tem tudo a ver Assistam esse filme É sensacional Quem gosta de cinema E quem gosta de cinema Né Assim cabeça O vento será a tua herança Chama o filme O vento será a tua herança Lindo Maravilhoso Com artistas de primeira grandeza Muito bem Olha procure Procure Você vai encontrar no Youtube Em um monte de lugar Vale a pena Espetacular E tem tudo a ver com o momento Que nós estamos atravessando Agora no nosso Brasilzão Com essa discussão Em torno do De professores Estão politizando Seus alunos Onde já se viu Fazendo os alunos Virarem esquerdistas Vem dia e quarenta e quatro No Magazine Luiza Do Centro de Limeira Tem sempre uma promoção Imperdível pra você Passe pelo Magazine Luiza Do Centro de Limeira Em qualquer dia A qualquer hora E você terá sempre Uma promoção Ou uma oferta Pra você fazer Um grande negócio E em todos os setores Da loja No setor de móveis De eletrodomésticos De eletroeletrônicos Informáticas Celulares Utilidades domésticas Magazine Luiza Do Centro Tem sempre uma promoção Tem sempre uma oferta Pra você fazer Um grande negócio A vista Ou a prazo E se você quer Comprar a prazo E não tem O cartão Luiza Não esquente a cabeça Passe pelo Magazine Luiza E o pessoal vai fazer Um cartão Luiza Na hora Pra você sair Comprando na mesma hora Com até 24 meses Pra pagar E as melhores taxas Do mercado O Magazine Luiza No centro de Limeira Tivesse Caio Bortolã Que eu ia perguntar Pra ele Caio Bortolã Onde é que fica O Magazine Luiza Do Centro de Limeira E ele iria Ele iria responder Igualzinho a Nani Camargo Atrás da Catedral Atrás da Catedral Quem não conhece O Magazine Luiza Quem não sabe O Magazine Luiza No coração de Limeira Isso Mas posso falar também Da Eletro Camargo Que tem tudo Viu E material elétrico Residencial E industrial Pra você A Elétrica Maio Trabalha com as melhores Marcas do mercado Lá tem WEG Tem Tramontina Coel Lorenzetti Intelbras Canaflex Pial Ouro Lux E tem muito mais A Elétrica Maio Tem uma promoção Agora pra esse mês De dezembro Para pagamento à vista Olha só No pagamento à vista Na Elétrica Maio Você encontra A lâmpada de LED 9 watts Por apenas R$ 8,90 Com um ano De garantia O Interfone Intelbras Por apenas R$ 155 E neste verão Que vem aí Que deve ser um verão quente Nesse verão Só vai passar calor Quem não passar Pela Elétrica Maio É lá Que você encontra O ventilador Argi De parede 60 centímetros Bivolt Por apenas R$ 169 O ventilador De teto Marca Lourencide De três opções De cores Por apenas R$ 129 A vista Faça na Elétrica Maio Peça lá um orçamento Sabe para quem Que você pede um orçamento Na Elétrica Maio Lá na Avenida Cônigo Manoel Alves 601 Esquina com a Fabrício Vampré Entre lá Na Elétrica Maio Fale com o Fernando Fale com o Vinícius Se o Fernando Não puder Estiver atendendo Alguém Se o Vinícius Estiver atendendo Mais alguém lá Chame o Fabinho É O pessoal vai fazer Um orçamento Para você Lá na Elétrica Maio Avenida Cônigo Manoel Alves 601 3441 4453 É o telefone 3441 4453 E tem o Zap também 98861 1964 98861 1964 Elétrica Maio Como é que é? Não precisa Bernoar Ah, mas eu sei, sei Sei, é Então Tem um amigo lá De Iracemápolis Falando sobre De Bate-Pau É, falando sobre O caso lá De Iracemápolis Está tecendo Alguns comentários Aqui sobre Esse episódio Isso que você está falando O meu amigo Meu amigo ouvinte Isso que você está falando Eu já ouvi Essa conversa Sabe? Então E é por isso Que eu falo Vou repetir E vou repetir Eu sei que tem gente Que não gosta Eu sei que tem gente Ih, rapaz Já tomei xingo Por causa disso Mas eu vou repetir sempre Eu sou totalmente Sou frontalmente Contra Essa proposta Que vai ser Vai aparecer Lá no Congresso A qualquer momento Essa proposta De liberar Porte De arma No país Gente, não confunda Eu já vi um monte de gente Falando sobre Esse assunto E fazendo com Confusão Entre posse E porte Posse de arma É uma coisa Porte de arma É outra E eu já vi gente Discutindo isso daí E fazendo uma confusão Dos diabos Entre posse E porte Entenda Eu não sou um contraposse De arma Hoje Você pode ter Uma arma Em casa Registrada Tá tudo muito bom Tá tudo muito bem Não tem problema nenhum Eu sou contra porte E porte o que é? É o cara botar o revólver na cinta E ir pro bar Ir pro bar Ir pro supermercado Ir pro McDonald's Vai pro bar Vai pro supermercado Vai andando por aí Sai andando com o revólver na cinta Por aí Eu sou contra Fontamente Por causa Esse caso De Iracemápolis É o exemplo Daquilo que eu enxergo Que vai acontecer Sim Sim Eu enxergo que vai acontecer Eu também Eu acho que É um assunto tão sensível Né Ivan E vai Claro Ficar mais evidente Após aí A posse Do presidente Jair Bolsonaro Que já declarou Né Que vai Flexibilizar as leis Em relação a Você ter uma arma em casa Vamos ver o que vem por aí Né Ivan Falou muito disso na campanha Vamos ver que tipo de flexibilização Isso será apresentado E como vai ser votado No congresso Mas é um tema que me preocupa muito Viu Porque Trânsito Aí tem um cara destemperado Aí no trânsito Sem querer Você esquece de dar seta Né Ivan Às vezes acontece Nossa Nossa Eu já passei por situação assim É E aí o maluco Já passei Porque hoje a pessoa vai lá e te xinga Né É Amanhã pode ser que ele saque uma arma E te dê um tiro Eu já passei por situação assim Com a minha família dentro do carro Um maluco ameaçou puxar arma pra mim Com a minha Já me xingaram no trânsito Com a minha mulher e com o meu filho dentro do carro Um maluco ameaçou Sabe Pegar arma Rapaz do céu Já passei por situação assim Não eu não concordo Eu Eu Vou ser contra Sempre E digo E não tenho nem medo da lei Eu tenho medo é do ser humano mesmo Então Né Das pessoas que Que sei lá Que não tem condições de ter uma arma Eu lamento Porque Eu lamento Você sabe o que eu lamento? Eu lamento Porque tem muita gente equilibrada Tem Que gosta de arma Que não faria isso Eu gosto de arma também Eu gosto de arma Tem aulas de tiros né Você pode ir em estande Já tirei Já usei a arma Dando tiro Eu gosto Eu acho legal Bacana Mas E tem muita gente que é equilibrada Que tem equilíbrio suficiente Para usar uma arma Que sabe discernir uma coisa da outra Exatamente Tem muita gente Assim Eu sou capaz de entender isso Né É Mas eu lamento profundamente Por essas pessoas Porque Sabe como é que é Vão ser penalizadas pelos Destemperados Pelos malucos Eu não estou preocupado Eu não estou preocupado Com os equilibrados Eu estou preocupado Com os desequilibrados Os desequilibrados Onde foi agora Esses dias Foi em Nascemápolis Ou foi em Corderópolis Ou foi em Rio Claro Acho que foi em Rio Claro Que um cara Um maluco Estava com uma machadinha na mão Ameaçando matar a mãe Dentro do apartamento Ameaçando matar a mãe Foi A polícia foi lá A polícia chegou lá O cara tinha um arsenal Dentro de casa Metralhadora Fuzil Pistola Munição Para começar uma guerra Foi uma cidade da região Munição Eu acho que foi em Rio Claro Munição Para começar uma guerra O cara tinha dentro de casa Um desequilibrado Meu O cara estava querendo matar a mãe Com uma machadinha Um completo desequilibrado Tinha um arsenal Dentro de casa A arma Israelense Aquelas armas Armas assim Que Que vem aí De outros países Armas que fazem realmente Um estrago Exato Um ótimo exemplo Para mostrar E ele estava Querendo matar a mãe Detalhe Tem um amigo aqui dizendo A proposta não é só para a posse E não E não o porte Não A proposta O que eu estou ouvindo falar Eu estou ouvindo falar A gente não sabe a proposta ao certo Porque não foi nada para a Câmara ainda Ainda não foi Mas o que eu A posse já existe A posse no Brasil Hoje existe E é rigorosa Não é fácil Qualquer um Chegar na delegacia E conseguir direito A posse de uma arma Não é fácil É bastante difícil O negócio Mas a posse já existe Mas a posse já existe Se você preencher os requisitos Da lei Você pode ter uma arma Na sua casa Ninguém te impede Você pode comprar uma arma Desde que seja uma arma De calibre Não restrito Um revólver Pois é O que não seja restrito Você pode ter uma arma Na sua casa Não tem problema nenhum Se você mora Num sítio Numa fazenda Você pode ter até uma arma longa Espingar Preenchendo Os requisitos Etc E tal Hoje a posse é permitida No país Eu espero que continue assim Porque alguns estão falando Em levar para a Câmara Um projeto Deporte de arma Para você Poder circular Com a arma Essa coisa Do cara Poder botar o revólver Na cinta E sair andando na rua Isso Pelo amor de Deus Eu sinto muito Por aqueles que são Pessoas equilibradas Gostam de arma Gostariam de ter isso E São pessoas equilibradas Que podem andar com uma arma Que não vão fazer besteira Se não tivesse Uma arma Naquele momento Né Ivan Talvez A vítima não teria morrido Né Teria tido uma briga Uma agressão ali Troca de socos Mas um Ia sair uns tapa É Ia sair uns tapa Qualquer coisa assim Né Alguém ia tomar um soco No meio do olho Uma coisa assim Olha Deixa eu Deixa eu falar aqui Do açougue do Marquinho Que recebe carnes frescas Diariamente Todo dia No açougue do Marquinho Tem carne fresquinha Fresquinha Viu E tem também Aquele torresmo Frito Fresquinho Fresquinho No açougue do Marquinho No açougue do Marquinho Tem costela Costela de ripa Pra você fazer aquele churrasco Tradicional gaúcho Costela de ripa No fogo de chão E tem espetinhos Tem linguiças especiais Pro seu churrasco Pro seu dia a dia Pro lanche da noite Hoje a noite Vai fazer um lanchinho Com a família Açougue do Marquinho Amigo A família vai adorar O açougue do Marquinho Tem hambúrguer especial De costela De picanha Almoço de domingo Nada de mandar Patrô pro fogão Não passe no açougue do Marquinho Porque lá O almoço completo Da sua família Tá lá no açougue do Marquinho Tá lá no açougue do Marquinho Tem costela Tem frango Tem maminha assados Tem acompanhamento De nhoque Maionese Aquela farofa caseira Você pode ir lá no açougue do Marquinho No nosso senhor das dores Na avenida Antônio Andréia 700 100 metros pra baixo Da pai Ou então Nem saia do conforto solar Passe a mão no celular Ligue 34535262 34535262 Faça a sua encomenda No açougue do Marquinho Só pra não deixar Ninguém pra trás Nani Tem um amigo que mandou Uma mensagem de áudio aqui Vamos ouvir Antes de eu ir embora Deixa eu colocar essa mensagem Antes de a gente finalizar o colóquio Pra gente ver o que o amigo Tá falando aqui Vamos ver o que ele tá falando Oi Ivan Nani Boa tarde Tô escutando aqui em Arara Aqui na fila Pra descarregar o caminhão Mas Esse cara aí Não era a guarda de trânsito Que morreu Ô Ivan Pelo que eu vi O vídeo O cara é ruim O cara é sem preparo O cara é guarda Que tem preparo Ele teria que Se ele viu Que ele foi ofendido Por esse cara Que matou ele E se ele tivesse Preparo Ele tinha afastado mais Do cara Nunca se puxa Uma arma Encostado Num cara Que você não conhece O cara Se ele tivesse afastado Uns 3, 4 metros Não teria acontecido Essa tragédia Não teria acontecido A tragédia Com ele Mas ele poderia Ter matado o outro Não é? O Roberto Que mandou essa mensagem Pra gente Aí Não Esse caso Eu acho que é exemplar Roberto e amigos Nani Eu acho que é exemplar Por causa disso Se você ver o vídeo lá O reloginho Tá marcando a hora Eram 3 horas e 19 Quando aconteceu o assassinato 3 horas e 19 minutos 3 e 19 3 e 19 Da madrugada Madrugada Da madrugada Naquele negócio O cara poderia Todo mundo bebendo Ele poderia ter Até o preparo Porque ele era Ele era guarda municipal Mas ele Guarda não Desculpe Ele era Agente de trânsito Na Ipirascaba Ele era agente de trânsito Na Ipirascaba Mas disse que ele tinha sido Cabo do exército Quer dizer Ele poderia até ter Preparo com arma Mas eram 3 e 20 Da manhã Exato Gente Tava todo mundo Sabe Alegrinho Já devia estar mamado Todo mundo alegrinho Tava todo mundo alegrinho E aí meu Aí quando você tá alegrinho Sabe Aí É aí que acontece A tragédia Pois é Ivan Pois é Então É disso Vamos aguardar o desdobramento A prisão Desse suspeito A gente tá acompanhando o caso Ivan Um abraço Nani Um abraço a todos Até amanhã Até Ivan Boa tarde